Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Espero que sim! Hoje a gente falou um pouquinho no nosso Instagram sobre proteína animal e proteína vegetal. Na verdade, a gente foi inspirado por uma pergunta que recebemos que dizia se comendo uma dieta baseada em carne, se a pessoa conseguiria ter todos os nutrientes que ela precisa ter. E a verdade é que você consegue, só que você tem que se esforçar um pouquinho mais para ter essa ingestão completa. Então, se você só comer carne de músculo, aquela carne assim, picanha, alcatra, essas carnes normais do dia a dia, talvez você não tenha uma nutrição tão completa quanto se você comer uma dieta carnívora do focinho à calda. O que eu quero dizer do focinho à calda? É comendo o animal inteiro. Então, inclui não só essas carnes, mas também ovos, órgãos e vísceras como fígado e coração, pode ser de boi, pode ser de vários outros bichos, caldo de ossos, peixes, frutos do mar, dentre outras opções. E é importante notar isso porque muitas pessoas entendem que a carne é um alimento nutritivo, e ela realmente é, então elas saem cortando vegetais, porque muita gente não gosta de comer salada, mas não tem esse planejamento adequado. E isso é um erro muito comum que acontece no oposto exato desse espectro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que pessoas muitas vezes começam uma dieta vegetariana ou vegana por algum motivo, preocupação com os animais, questões ideológicas, enfim, e elas param de comer carne e só. Mas elas continuam com a dieta baseada em grãos, a dieta ocidental padrão, e na verdade você precisa, sempre que você for escolher um grupo grande de alimentos, como por exemplo, todos os vegetais ou todos os produtos de origem animal, ou as carnes, enfim, o que seja, que você precisa ter um cuidado especial para planejar corretamente a sua alimentação. Então, a gente fala bastante aqui de comida de verdade pouco processada, e essa deve ser a base da sua alimentação, seja qual estilo você seguir, carnívoro, onívoro, vegetariano, o que for. Então, e a gente gosta da expressão que se diz por aí, bicho e planta, não precisa ser bicho ou planta, não precisa escolher entre um ou outro. Mas é interessante notar que, por exemplo, a nossa leitora que queria seguir a dieta carnívoro estava preocupada com a falta de nutrientes, e isso é uma preocupação válida, que a gente mostrou para ela que é possível ter a gestão adequada, mas você tem que se esforçar um pouquinho mais, comer fígado e essas coisas. Porém, a gente percebe que, muitas vezes, o lado oposto do espectro, que reduz o consumo de carne, por exemplo, não tem a mesma preocupação com a qualidade dos nutrientes. O que eu quero dizer com isso? Que você pode trocar 30g de proteína da carne por 30g de proteína da soja, ou do tofu, ou o que quer que seja que você use como fonte de proteína na dieta vegetariana. Porém, algumas coisas têm impacto nesse sentido. Por exemplo, um estudo recente, vou deixar o print dele aqui embaixo, estabeleceu que em adultos humanos, trocarem as proteínas de origem animal para proteínas de origem vegetal diminuiu a reabsorção óssea, o que pode predispor a problemas de ossos, ainda mais com a questão da vitamina D e do cálcio, que são importantes para a saúde óssea. Então, o que eu quero lembrar é que a gente está apenas começando a pesquisar a fundo os efeitos desse tipo de alimentação, de uma alimentação, por exemplo, totalmente baseada em plantas, comparado com o que a gente fez na nossa evolução, que os seres humanos eram oportunistas, comiam o que encontravam, davam preferências para comidas mais ricas em energia, como carnes e frutas, e menos preferência para coisas tipo uma folha de alface, que não tem muita energia, não tem tanto nutriente quanto um belo animal abatido, ou uma árvore carregada de frutas. Então, o que eu quero lembrar é que não importa como você for montar a sua estratégia, carnívora, unívora, vegetariana ou o que for, é importante você ter em mente alguns princípios de montar um cardápio saudável, baseado em comida de verdade e garantir a adequação dos nutrientes. Na verdade, se você quiser se aprofundar nisso, eu vou deixar aqui embaixo o recurso para o nosso treinamento de cardápios. É um treinamento onde a gente mostra como a gente mesmo, eu e o Rony e vários e vários nossos alunos, centenas de alunos usam o pensamento, como você estrutura o pensamento para montar um cardápio saudável, adequado às suas realidades. Então, por exemplo, o Rony está lá em São Paulo e ele come alguns alimentos que são diferentes do que eu como aqui em Portugal. Mas não importa onde você esteja, se você tiver acesso a esses princípios, você consegue ser saudável independentemente de onde você estiver, se você estiver viajando, se você estiver em determinado país ou determinada região do país que tem mais carne ou mais peixe ou tal e tal fruta típica que não tem em outro lugar, não tem problema. Com acesso aos princípios, você consegue adaptar as táticas, as comidas do dia a dia para onde quer que você esteja. Então, vou deixar aqui embaixo o print desse estudo que eu te falei, que saiu esse mês agora, acho que foi semana passada, num jornal que eu estava lendo, uma revista científica, e só agora que eu consegui parar para ler. E também vou deixar o link para você ter acesso ao nosso treinamento de cardápios. E se você tiver dúvidas sobre dieta carnívora ou dieta vegetariana, a gente tem conteúdos sobre isso no blog senortenquinho.com também. Também vou deixar o link aqui embaixo para você poder ler um pouquinho mais sobre isso. Mas, independentemente de qual sua estratégia favorita, e especialmente se for onívora, recomendo que você participe do treinamento. Lá, inclusive, de bônus, tem um treinamento que ensina como manter a forma mesmo viajando, já que a gente falou de ir para vários lugares e conseguir manter a dieta sem deixar de aproveitar as delícias típicas de cada local. Tem vários bônus lá, vai ser um prazer receber você no nosso treinamento, e a gente vai se falando lá dentro. Forte abraço!